Ah, paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma dúvida bastante interessante que é Existe eufólios pra canhotos? Bom, é o que eu vou estar respondendo no vídeo de hoje Mas antes de estar respondendo essa questão Eu vou estar fazendo um pedido para os irmãos que, por favor, se inscreva Pois a inscrição dos irmãos nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá certo? Bom, vamos lá, meus queridos De onde que veio essa questão? Bom, teve um irmão, há uns tempos atrás, que fez um comentário E no comentário dele ele falava que ele tinha tido um câncer na mão direita, né? No braço direito E precisou ser amputado E por isso que ele fez essa pergunta Existe ou não existe eufólios pra canhotos? Bom, meus queridos Pra quem não tem essa condição, né? Não precisou amputar o braço, né? Tenham ali os dois braços, né? Não importa qual mão que você escreve, né? Então, não importa se você é destro ou se você é canhoto O instrumento é o mesmo Agora, pra quem tem essa condição Existem duas variações pra conseguir tocar apenas com a mão esquerda, tá? Bom, a primeira variação que pra nós aqui no Brasil é muito difícil Se chama Dan Scoot Dan Scoot é um tubista americano e luthier Ele simplesmente pega eufones e tubas e remonta eles ao contrário Para serem tocados com a mão esquerda Então, os irmãos estão vendo aí na imagem Esse é o meu fone da King Que foi totalmente reconstruído, vamos dizer assim Remontado, né? Para ser tocado apenas com a mão esquerda, né? Houve um caso muito antigo Também nos Estados Unidos Que foi a Holton Eu vou mostrar a imagem aí pra os irmãos Em 1930 Eles construíram uma versão do barítono Para ser tocado também com a mão esquerda Vou tentar mostrar a imagem aí para os irmãos, tá certo? Essa versão, né? Essa condição de comprar ou reconstruir o instrumento Pra nós aqui no Brasil é muito difícil, né? E também muito caro, tá certo? O que é feito normalmente? Pra quem tem um meu fone compensado, né? A gente pode notar, aqueles eufones sinfônicos, né? Que é mais gordinho A gente pode notar que eles têm uma barra Na parte traseira deles Para apoio ali das mãos Para a gente poder digitar, tá certo? Quando a gente não tem o braço direito, né? É instalado, né? É mandado instalar uma barra Exatamente igual a que a gente tem na traseira do instrumento Porém, essa barra Ela é instalada na parte da frente E aí que o músico, o eufonista Vai usar essa barra da frente Pra ter mais conforto na hora de digitar, tá certo? Então, serve tanto para o eufone compensado, né? Pra tocar, infelizmente, apenas nos três pistos Quanto para o eufone de linha, né? Pra ali acionar os quatro pistos Que é a melhor opção Pra quem tem essa condição Então, respondendo a questão Existe eufones para canhoto? Não exatamente Mas existe uma condição, né? Que a gente pode adaptar o instrumento Para ser tocado com a mão esquerda Ou simplesmente instalar aquela barra traseira Na frente do instrumento Pra ter apoio ali na hora de tocar Tá bom, meus queridos? Então, esse é o vídeo de hoje Um vídeo bem curtinho Os irmãos não se esqueçam de se inscrever no canal E, bom, esse é o vídeo de hoje Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo